Música E a terça, o Instituto Nacional Estatística Timor-Leste apresenta o relatório com o índice de preço consumidor José Fulano Augusto Nhan. O relatório é o Fulano Augusto, que é o Fulano Saimakás, comparado com o Fulano Julio Tinane, a manação importadora Cira Haçaí Fulano Fos. O lixo dos Santos Ferreira até tem, a torre dos Fulano Fos precisa raçaí produção e arreglar a manada da Unite Timor-Leste dependeliu para a Ihan importado. O que o preço faz com o Fulano Saie, também lá o tempo. Olim fonctionivo de Fosse é o povo질ado, o自己 exportador tem até 's fatta do Fulano Saie, o que tem o denominador de Índia, e o sul do Vietnã. E o novo preço continua, Portanto, não é automáticamente que afeta cada queda de preço e a mercadoria é demorada. Também depende da importação, mas o país não tem a fama, mas não tem a boqueta, não tem a preço, mas afeta cada queda de preço e a raíla. A pergunta é se o salário é 115, não é, mas afeta a doença. Portanto, se uma caída é 515 dólares e depois o membro cai na elema. Então, ainda não afeta cada queda. Mas se a gente comparar com o país e a Ásia, o salário mínimo não é, mas o salário mínimo não aumenta. Por exemplo, se a gente aumenta por 250 e depois a gente chega a 30 dólares, a gente não sabe, mas é importante para os locais. Antes, o Timor-Leste prevê que a gente não recebe a inflação na Bela 100% e a gente aponta. Essa qualidade é a inflação na Bela 100%. em Lima, o quilograma não é o R$ 5,00 antes de o dólar não é o R$ 5,00 ou o dólar não é o R$ 5,00 ou o dólar não é o R$ 5,00 Laura Saver, Lamberto da Silva, G.M.N.